Tum, 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 Tum Tum, Tum, Tum Ai, essa vida de PC Gamer Senhoras e senhores, como prometido chegou a hora do retorno do PC baratinho Depois de todo aquele intervalo fazendo os nossos testes ali com o PC da crise Como vocês mesmos escolheram o nome Chega de testar os gráficos integrados, chega de testar Dual Graphics Vamos voltar com aquele computador que a gente construiu E que até o momento vinha considerando como a melhor relação entre custo-benefício O mais barato que a gente conseguiu descer, mas mantendo qualidade para jogar Isso significa que a gente quer a hora de voltar ao FX6300 É hora de voltar ao GTX 750 Ti E é hora de continuar com o mesmo e belo gabinete de sempre A gente só tirou as peças que usamos ali no PC da crise Colocamos no PC baratinho e ele está de volta, mais ou menos de volta Eu tive que dar umas desentortadas por causa do tombo do fim do ano passado Então, por conta disso, senhores, nós temos aí Nas especificações do vídeo de hoje Nós temos novamente a FX6300 Estamos, no momento, começando com dois kits de 2 GB Duas memórias de 2 GB Temos 4 GB em Dual Channel E nossa placa de vídeo fez o seu retorno A GTX 750 Ti com 2 GB Parte boa É que primeiro o Thiago compartilhou os games dele para eu jogar Nesse exato momento eu não sei porquê E a outra parte também boa É que agora nós voltamos a ter 2 GB de memória dedicada Voltamos a ter a placa da Pen Y GTX 750 Ti Então nós temos aí frequência mais alta, mais performance Tudo deu, demos um belo up Agora fica a dúvida Quanto tempo vai segurar, né? A 750 Ti segurou o ano passado inteiro E agora começamos 2016 Com nada mais, nada menos que Rise of the Tomb Raider Primeiro game, o reboot Tomb Raider foi muito bom em termos de consumo do hardware Ele é muito leve A gente fez vários vídeos rodando até em gráficos integrados Ele consome pouca RAM Ele consome pouca performance do chip gráfico Em compensação, Rise of the Tomb Raider Tá um pouquinho mais pesado Tá mais exigente na parte gráfica Nos requerimentos recomendados Nós já temos coisas como um Core i7 Pondo pressão no processador A memória RAM é 8 GB Que não é nada alto demais Mas a placa recomendada pra jogar em Full HD é a GTX 970 Então você vê que o recomendado tá consideravelmente alto O básico já tá mais tranquilo O requerimento mínimo fala de uma 650 com 2 GB de memória É uma placa aí Tem uma margem considerável 750 Ti tem bem mais performance que a 650 Então a gente acredita que vai dar Mas vamos testar, né? Pra dar uma olhada Bom, com o jogo aberto aqui Eu vou mostrar pra vocês primeiro Como está configurado Vamos tentar fazer o seguinte Vou tentar iniciar ele aí Jogando em Full HD Porque nós temos uma placa de 2 GB Tem bastante memória dedicada nela Então temos uma margem tranquila Se eu tivesse 1 GB, por exemplo Quem tiver na 750T de 1 GB Tem que ficar de olho Esse Full HD é o bastante Dependendo do game Vocês vão ter que baixar um pouquinho a resolução Nossa sincronização vertical Está fora porque a gente quer tearing Porque a gente quer ver toda a performance do chip gráfico Depois vocês têm uma ideia Se travar em 30 ou em 60 Baseado no quanto ele está oscilando A gente tem uma noção E a parte gráfica, gente Estou começando com médio A gente já fez alguns testes Vou mostrar pra vocês Como fica o game se rodar em 1080p e no médio E detalhe, nós estamos jogando aí com 4 GB Então já estamos rodando abaixo das especificações recomendadas Mínimas, inclusive Que pediu no mínimo 6 Nós gostamos de viver perigosamente Desbravador, sobrevivente Esse tema todo do Tomb Raider A gente também gosta de se aventurar com 4 GB Ok, estou aqui mais ou menos no começo do jogo Passei o que é praticamente o tutorial E estamos aqui rodando Vocês veem ali A primeira estatística é o processador A X6300 está bem tranquila Porque o processador mínimo é um core 3 Bem fraquinho do all-core Então com 6 núcleos acho que a gente não falta núcleo A RAM está consumindo 3 agora Mais ou menos E como a gente não usou o vSync Você vê a 750Ti está trabalhando tudo o que ela consegue Está em 99% E o bacana é que não está consumindo muita memória da GTX 750Ti Ela está rodando aí consumindo 1,300 Está tranquilo Vamos lá Bem tranquilo esse jogo sempre Bem tranquilo Para quem tem medo de altura, bem de boa Assim, a coisa mais notável É como o game está consideravelmente mais bonito que o anterior O primeiro Tomb Raider Eles deram uma boa evoluída na parte gráfica E isso também tornou o game um pouco Um pouco não, bastante Mais pesado para o chip gráfico principalmente Está legal o consumo de RAM Nós estamos usando 3 GB Está indo bem até o momento Está próximo de ocupar todos os 4 GB Mas ainda não aconteceu aquele estouro de memória evidente Aqueles engasgos Você vê, Full HD Qualidade média A gente está oscilando próximo dos 30 frames Não chega Agora teve uma queda só porque eu ia falar que não está caindo dos 30 frames Mas em geral ele está segurando acima disso Momentos de cutscene a gente já percebeu Ao longo dos nossos testes Que tem umas quedas Uns 25, 27, 23 Mas gameplay A fluidez costuma segurar Próxima da casa dos 30 Bom Nas partes externas até está tranquilo Mas você vê que os interiores A gente tem umas quedas de frame para baixo dos 30 frames Fica ali 28, 25, 24 Aquela coisa meio chatinha de jogar Eu vou experimentar agora fazer o seguinte O nosso gargalo é nitidamente a placa de vídeo Que está operando 99% do que ela tem para oferecer o tempo todo As memórias apesar de às vezes querer ir para os 4 GB ocupar tudo Em geral não parece ser memória A memória dá aquelas travadinhas constantes E não é bem o que está acontecendo aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar aliviar a carga para a placa de vídeo Para ver se a gente joga um pouquinho melhor Um pouco mais de fluidez Para isso Eu vou fazer da seguinte forma Eu vou trocar aqui Para 900p Vamos fazer uma solução bem clássica do Xbox Inclusive Vai dar uma piscada Não Suave E agora eu vou fazer o seguinte Vou mexer nos gráficos Vamos aproveitar que tem margem Eu vou tentar subir Para o alto Só que né A gente tem uma aliviada de um lado Vamos ver se a gente não consegue melhorar do outro E para não ter surpresas Eu vou sair do jogo E voltar para não Ter certeza que foi tudo carregado bem certinho Bom Mais ou menos no mesmo trecho que estávamos antes O checkpoint foi bem É o checkpoint foi bem certeiro Olha só Mesmo lugar E vê que agora a gente está Muito mais próximo dos 50 frames A gente subiu um pouco a qualidade gráfica Então tem alguns efeitinhos a mais A resolução de menos Mas assim A gente está jogando aqui numa TV Consideravelmente grande E com resolução 4K E mesmo nessa situação Eu não estou sentindo Tanto o impacto De ter Descido Do Full HD para os 800p Filhana Aí Vê que essa mudança Do 1080p Nos deu uma margem Que mesmo em momentos Que aparentemente o jogo Dá uma pesada Ele vai para os 30 No máximo Ele está rodando Mesmo na casa dos 40 Porque do meu ponto de vista É um resultado mais interessante Mesmo A cena um pouquinho mais complexa Claro que agora Eu estou vendo uns serrilhados Que antes eu não via tanto Resultado Redução na resolução Mas a troca É para aqui Pegar o sentido da aranha aqui A troca valeu a pena Do ponto de vista de fluidez O jogo está bem mais fluido Então olha só Mesmo quando tem Algumas oscilações Nos frames Eles estão ainda aí Na casa dos 35 Então a fluidez Nós temos um game Bastante estável Com a especificação Do PC baratinho A nossa realidade É muito mais Você travar o game Em 30 frames Pelo que eu vi aqui E o gosto pessoal Eu prefiro muito mais A gente garantir a fluidez E poder aumentar Inclusive os filtros E abrir mão Dos 1080p O jeito Se você quiser jogar Esse game em Full HD E quiser mais fluidez Não é com uma 750 Ti Pode perceber Que o nosso gargalo Aqui é o chip gráfico É o cara que está passando trabalho Nos outros aspectos O game está muito bem Você vê que o consumo De memória Da placa de vídeo Consome 1,5 Então uma placa de 2 GB Não deve ter tanto problema Para rodar esse game Pelo menos Até a resolução Full HD Passou de Full HD A memória da placa de vídeo É muito mais consumida E também nós temos aí A questão da RAM Que segurou em 4 Não é o que eu recomendo Apesar de vocês perceberem Que o nosso gameplay A maior parte do tempo Foi 100% funcional Foi fluido De forma muito boa Nós percebemos Que esses 4 GB Tem momentos que engasgam Algumas cutscenes A gente percebe Que a memória Às vezes chega ao seu limite Dá uma engasgadinha Mas são momentos bem pontuais Dá para jogar muito bem Em 4 GB A maior parte do tempo Mas também sabe como é O PC baratinho É a nossa economia exagerada Não ia esquecer Então mais caro Por 6 GB E não ter mais esses Pontuais problemas Em relação ao Que nós vemos No Xbox One Nós fizemos um comparativo Mais ou menos A mesma cena Felizmente O Tomb Raider Tem muitas cenas Em que São cutscenes Mas são cutscenes Renderizadas Pelo chip gráfico Não é um vídeo Então a gente consegue Ter exatamente a mesma cena Em hardwares diferentes É quase Na falta de um benchmark Rise of Tomb Raider Não veio com benchmark Diferente do primeiro game O reboot Essas cenas acabam servindo Para a gente Fazer um comparativo bacana E nós inclusive Fizemos aí o comparativo Rodamos o PC baratinho aí Em 1080p médio E o PC baratinho Em 900p alto Então vocês conseguem Conseguem olhar aí E perceber a diferença Entre eles Por conta Principalmente da fluidez Eu dou preferência Ao 900p Rodando em alta E o resultado Está bonito Esse game está muito bonito Está rodando muito legal Nessa configuração O PC da crise Antes de ser desmontado A gente também Deu uma palinha Com ele Em Rise of the Tomb Raider E assim A pressão Em cima do chip gráfico É enorme Então Os R7 graphics Da A8 7700K 7600 Sentiram bastante O tranco Nós rodamos ele Em HD E no mínimo E o resultado Foi um game Bastante feio E com problemas De fluidez Nós não conseguimos Bater os 30 frames Tem uma diferença importante Assim que saiu O Tomb Raider Saiu o driver Da NVIDIA Game Ready Pronto para rodar ele Da parte da AMD A gente ainda tem que esperar Ver se Um futuro driver Deles não vai otimizar Os chips gráficos AMD No momento Não Não temos ainda Uma perspectiva Se isso vai resolver Ou não Mas pode ser Que o Tomb Raider Ganhe o desempenho Que faltou Para bater 30 frames No PC da crise Mas hoje O que nós temos É um game bem feio E com problemas De fluidez Então Parece que o PC da crise 2016 Não durou o primeiro lançamento Que a gente testou ele De 2016 O coitado Está mesmo na crise Em relação ao comparativo Console e o PC baratinho Acredito que nesse game A gente teve uma performance E uma qualidade gráfica Relativamente próxima Com o Xbox One Porque o Xbox também Tem momentos de engasgo A gente percebe Umas quedas de frames Em cutscenes O PC baratinho Às vezes faz isso também Mas em geral Os dois tem uma qualidade gráfica E uma fluidez semelhante É para alguém pensando Em jogar na casa dos 30 frames Se você quer jogar 60 frames Precisa fazer um upgrade Na placa de vídeo Vai ter que partir Para modelos mais potentes Galera Essas então Foram as nossas experiências Com o PC baratinho Deu para jogar Tomb Raider Nós temos aí Qualidade bacana 900p Qualidade alta E uma fluidez Na casa dos 35 40 frames Felizmente o jogo Chegou aí Bem otimizado E está pesando na placa de vídeo Porque ele está Ela está né Está bonitona Então aí Não tem jeito Tipo gráfico Sente o tranco de um game Com muitos efeitos visuais Não deixe de assinar o canal Ou ficar de olho Lá no site Adrenaline Para vocês verem mais novidades Nesse vídeo No link Na descrição desse vídeo Tem um link Para o nosso artigo completo Que a gente tem Mais detalhado As peças que nós usamos As estimativas de preço E tudo mais Deste PC E a gente se vê aí No próximo vídeo Galera A gente se vê Um abraço E o que eu vou fazer aqui É alguns experimentos Baseados nos comentários Que a gente recebeu Desse vídeo De várias coisas Que vocês querem Que a gente teste por aqui Primeira coisa Que nós vamos dar uma olhada É o seguinte Um abraço Esqueci de fazer A estimativa de preço Oi Tira isso aqui Ah Porra